O clima natalino está por toda parte nesta época do ano. Nas casas, os moradores se esforçam para deixar aquele clima que encanta o mês de dezembro. Mas na rua Ponta Grossa, no bairro Luther King, em Francisco Beltrão, os moradores fizeram bem mais que isso. As famílias se uniram e decoraram esse espaço público em frente às casas. Nós somos em cinco famílias, cada um fez a sua contribuição. E como você pode ver, é uma coisa bem simples, mas cada um deu a sua parcela e cada ano a nossa ideia é aprimorar cada vez mais. As árvores receberam CDs decorados, um muro enfeites que transmitem o sentido do Natal. Todos os ornamentos foram confeccionados por eles, o que chama a atenção de quem passa pelo lugar. Mas quem olha esse espaço assim decorado, pronto para o Natal, não imagina o que era o lugar há cerca de 20 anos. É que, segundo os moradores, muitas pessoas depositavam lixos aqui e o mato já estava bem alto. Foi o momento em que eles resolveram preparar o lugar, cortar a grama e tornar o espaço agradável para uma área de convivência entre vizinhos. O pessoal passava na rua, jogava um garrafa, jogava um latinho de cerveja, a grama era alta, assim, bem sujo mesmo. E a gente resolveu plantar as árvores, começamos a limpar, cortar a grama, cuidar, todo sábado, toda semana é tirado as folhas, então é varrido tudo. O espaço já se tornou uma área de lazer, onde as famílias do bairro se reúnem para aquele bate-papo e o bom chimarrão ao final do dia, mostrando que as mudanças começam com pequenas atitudes. Aqui para nós foi uma maravilha esse espaço, para as crianças brincar, porque ficavam fechados no apartamento. Então eles jogam bola, se divertem, joguinho, e para nós também, né? Uma roda de chimarrão, um crochêzinho, uma conversa, ficou muito legal. Além de ser um espaço e lazer, um exemplo também. Com certeza, né? Se todos seguissem esse exemplo, a nossa cidade seria muito melhor. Feliz Natal!